Não, Tiger Woods esquece, eu já vi vários programas dele. É imbatível, não tem como comparar. Não, ele deve ter um pacto com alguma coisa, cara. Não, não dá. Ele controla a bolinha, né? Não, cara, é um negócio assim, eu vi coisas, ele fazendo coisas assim que... E o bicho parou de transar, será, cara? Ele era viciado em sexo. Viciado em sexo. Ah, era o contrário? Ele era viciado, assomino. E ele abandonou ele, porque ele traiu 400 bilhões vezes a mulher dele, aí ele reconheceu, ó, eu não aguento, cara, que é transativo. É transativo. Não aguento mais a mulher não aguento. Estou alto o tempo todo. É, aquele golfe é uma extensão do tênis dele. Esse aqui é mastro. O negócio dela é botar a bola dentro. O negócio é botar até as bolas dele. Ele vai até com as bolas dentro. Bola na caçapa. O negócio dele é bola na caçapa.